Muito bonita? Parece ouro, mas não é ouro. Nós vamos supor que fosse ouro. Na minha mão, esse ouro teria o mesmo valor do que se ele tivesse na mão de uma pessoa mau caráter, uma pessoa que gosta de engrupir, se fazer de ser o que não é. Claro, o ouro tem valor, não importa a mão onde ele esteja. Ele continua sendo valoroso, sendo lindo. Assim também é a resposta do porquê que muitas vezes nós vemos tantas pessoas falando em nome de Jesus, falando de Deus, e tantas pessoas se convertem. Depois descobrem que aquela pessoa não era nada do que disse. É porque o ouro é a palavra de Deus. Ela tem valor, independente de quem fala e qual a intenção.